Os adventistas do sétimo dia em St. Croix e Ilhas Virgens Americanas viram o resultado dos esforços evangelísticos na região. Impact 24, Your Journey to Joy, é um programa de louvor e adoração que celebrou os mais de 100 batismos alcançados. Centenas lotaram a Igreja Central em Frederikstad para cantar orar e confraternizar durante uma cerimônia especial. Durante a série evangelística de duas semanas, evangelistas convidados e líderes do Ministério de Música dos Estados Unidos realizaram serviços no período da noite em quatro localidades, representando os principais distritos de St. Croix. Os esforços resultaram em 105 pessoas sendo batizadas. Organizada pelos líderes de área de tesouraria da Associação Geral, em colaboração com a Igreja Adventista do Sétimo Dia na região interamericana e a Loma Linda University Health, a iniciativa visou espalhar o evangelho e fornecer serviço comunitário. A equipe da Universidade de Loma Linda ofereceu cuidados de saúde a mais de 600 residentes por quatro dias. Atividades adicionais, incluindo Escola Bíblica de Férias, sessões de diálogo com jovens, marchas, palestras e pinturas na Escola Adventista do Sétimo Dia de Sankoá, também contribuíram para o impacto na comunidade. Paul Douglas, tesoureiro da Associação Geral, enfatizou a importância de mobilizar para a missão e trabalhar em conjunto para alcançar pessoas para Cristo. Legenda Adriana Zanotto